Porque as pessoas não estão tendo aquele carinho pela educação financeira. Por mais que você fala de educação financeira, a pessoa imagina que é somente investimentos. Ah, eu não tenho dinheiro para investir. Mas em que momento que eu estou falando que educação financeira é apenas investir dinheiro? Nós vimos aí uma evolução de pessoas buscando por crédito na praça. E recentemente eu fiz uma live e mostrei para vocês que o Santander estava bloqueando o crédito. Tanto que eu hoje continuo ainda recebendo centenas de mensagens por dia informando assim para mim. Leandro, eu atualizei minha renda no Santanderon. Atualizei minha renda com o gerente. Liguei na central. Liguei na ouvidoria. Não tem crédito. Não adianta. Não adianta espermear neste momento. Este momento é o momento que eles estão mais seguros, retendo o crédito, retendo o crédito para evitar a explosão da inadimplência. Tanto é verdade que o Itaú começou agora uma nova fase bloqueando o crédito também. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o Itaú nesse momento. Só para vocês saberem. Itaú desacelera concessão de crédito para conter a inadimplência. Olha bem o que o Itaú deu de uma nota hoje. Uma nota hoje. O Itaú desacelera. Só para vocês terem ideia. O Itaú desacelera com medo da inadimplência. O Itaú prevê 69% de crescimento de inadimplência referente à linha de crédito. Que foi aprovada sendo cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, os principais linhas que o Itaú tem. Este é um dos motivos que você observa a muitos de nós serem negados à linha de crédito no banco. Muitos estão com a renda atualizada. Estão com o crédito bom. Score maravilhoso. Cadastro positivo top. Mas quando vai no banco pedir um crédito, um aumento de limite, não consegue. Porque os produtos que vocês estão buscando são os principais vilões pela alta da provisão de devedores duvidosos. O chamado PDD. Então, as pessoas estão entrando num círculo de endividamento sem saída. Porque as pessoas não estão tendo aquele carinho pela educação financeira. Por mais que você fala de educação financeira, a pessoa imagina que é somente investimentos. Ah, eu não tenho dinheiro para investir. Mas em que momento que eu estou falando que educação financeira é apenas investir dinheiro? Se vocês estão me seguindo todos os dias, vocês podem ouvir que em algum momento na live eu falo educação financeira, cuidar da saúde financeira do seu patrimônio, do seu CPF. Dá uma olhadinha o que aconteceu. Isso foi com o Itaú, com a situação desacelerando o mercado. Agora, dá uma olhadinha nisso daqui, só para vocês terem ideia. Quase metade dos brasileiros com conta em atraso no cadastro positivo está super endividada. Não tem nada a ver com o governo aqui não, tá pessoal? Eu estou falando de situação da população brasileira, cada um no seu quadrado. Aqui, nós estamos vendo, só para vocês terem, vou dar alguns exemplos para vocês entrarem comigo no jogo, beleza? Code, só para que vocês entendam, o Code é a união dos cinco maiores bancos, tá? Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa de Conselho Federal. Eles são acionistas dessa empresa chamada Code, tá? A Code gera lá o birô de crédito, ele faz também análise do cadastro positivo, negativação ao SPC pelo, é, é, uma outra empresa que eles têm lá, tá? Que não se chama Code. E aí você observa assim, ó, a Code, já no terceiro maior grupo, eles fizeram por grupos aqui, encontraram a inadimplência por grupos, tá? Eu não vou entrar nessa nota aqui. E aí você observa que por último está o grupo dos endividados, 13%, cujas as dívidas atrasadas estão no limite, é, no controle, né? Quando você observa essa matéria e você lê ela inteira, na íntegra, entende o que foi a métrica que o Code fez para encontrar essa inadimplência das pessoas no Brasil? Ou seja, 42% das famílias brasileiras têm alguma conta em atraso? Isso porque a falta de organização, a educação financeira, que se você pegar os meus vídeos que eu venho falando já há algum tempo, eu falo pessoal, não compre por impulso. Pessoal, se você está trabalhando registrado, entrou agora, começou agora, não há aqui com uma dívida a longo prazo. Ah, comecei a trabalhar agora, a primeira coisa que eu quero ver é comprar uma motinha, comprar uma bis, comprar uma Yamaha, uma Honda, uma CB, né? E aí eu não penso ao alcance do longo, né? Aí eu estou trabalhando, de repente eu e minha esposa estamos trabalhando, um de nós ficamos desempregados, só um que arca com todos os custos da casa e aí começa a desandar a situação, né? Então, lembra que eu falo para vocês uma coisa. Sempre que a gente for fazer alguma dívida, que a gente for fazer algum financiamento, nós temos que ter, se nós tivermos esse ensejo, né? Do conhecimento para a educação financeira, então eu vou fazer uma dívida de 4 mil, de 5 mil reais por mês, ou 1.500, ou 300 reais, ou 400 reais por mês, eu tenho que ter, teoricamente, uma reservinha para caso aconteça alguma coisa nesse sentido comigo, eu não passar por isso. Porque se eu tenho um controle financeiro da minha saúde financeira e me acontece uma explosão como essa, eu tenho como pagar a dívida sem entrar na dívida, né? E o que acontece aqui é que a pessoa, ela se endivida com um pouco besteira, né? Se você perguntar para essas pessoas também por que elas estão endividadas, você vai ver que uma grande maioria, e aí, ah, comprei um celular e não consegui pagar, ah, comprei um videogame e não consegui comprar, comprei uma motinha e não consegui pagar as parcelas. Pode puxar, vai ver quantas, pede para um advogado falar para vocês, da região onde vocês puxarem aí, quantas apreensões que tem. São pessoas que estão comprando coisas, não conseguem pagar, porque não arca com aquelas condições a longo prazo, e se endivida desse jeito. Tem o desemprego? Tem também. O cara está trabalhando, fica desempregado, não consegue arcar com as consequências, né? Então, assim, eu vejo aqui nesse cenário que nós estamos vendo aqui das famílias brasileiras endividadas, um pouco por culpa nossa também. Porque se a gente tivesse uma educação financeira buscando por isso, e não somente o crédito, igual está acontecendo, a gente estaria em um outro patamar. Mas se você pegar as pessoas aqui, falem com elas, essas pessoas estão endividadas, elas vão buscar empréstimo no banco, eu canso de falar aqui, não faça isso, o juros está altíssimo, né? Vai financiar com 2%, 3%, pega um juros de empréstimo do banco de 12%, usa o cheque especial até o talo, paga para o banco, vive disso, não sai disso, né? E como que eu escapo disso? Você se estruturando. Em algum momento, você vai ter que parar e refletir onde você quer chegar. Porque dessa forma que você está fazendo, você está cometendo todos os erros possíveis. Apoio 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 Legenda por Sônia Ruberti